Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da Paróquia São Pedro, de São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Estamos dando mais um passo em nossa reflexão em torno do significado dos sonhos. Baseamos-nos na obra A Interpretação Espiritual dos Sonhos, de autoria de Amselm Grimm, autoria principal, claro, lançado pela editora Vozes. E hoje veremos os sonhos entendidos enquanto linguagem esquecida de Deus. De fato, todos os sonhos são importantes para o caminho espiritual. Inclusive, os sonhos, assim já foram chamados de a linguagem esquecida de Deus. Isto é, significa que Deus pode falar conosco a partir de sonhos, embora muitas vezes até mesmo nem nos demos conta. Pelos sonhos, Deus sempre nos revela a nossa condição. Ou seja, Ele nos exorta a percorrermos um caminho que corresponda à nossa natureza. E para isso, os diversos sonhos acabam tendo esta função. Até mesmo aqueles que, num primeiro momento, nem pareçam ser sonhos religiosos. Pelos sonhos, Deus pode nos levar a redescobrir ou até mesmo aprofundarmos a nossa fé. De fato, Deus serve-se de muitos modos para falar conosco. Constantemente, Ele fala conosco a partir da Sagrada Escritura. Fala conosco a partir da Sagrada Tradição. Fala conosco pela voz da Igreja. O Senhor fala conosco a partir do testemunho dos santos e santas de todos os tempos e lugares e fala conosco a partir dos sinais dos tempos. Os místicos e orantes dos tempos antigos estavam convencidos de que Deus também podia falar conosco por meio de nossos pensamentos e através dos sonhos. Com efeito, por meio dos pensamentos, sentimentos, visões, por meio dos sonhos, Deus revela a nossa verdade. E também, o Senhor fala conosco através de nosso corpo, através de nossa dimensão corpórea, por meio das enfermidades e mazelas que possam aparecer, Deus quer nos sacudir. Ele quer nos acordar a fim de vivermos mais de acordo com Ele. Jesus, Maria e José, a minha alma e o meu coração eu vos dou. Abençoai, Senhor, o meu descanso e reparai as minhas forças para que possa vos servir melhor e com mais fervor. Diante de Jesus sacramentado, em sua presença na Eucaristia, já vivendo o tempo santo da ressurreição, façamos a oração da vitória, colocando na presença do ressuscitado a recordação de que quando tudo desmorona em nossos projetos humanos, quando os nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos restarem apenas as desilusões, quando os nossos melhores esforços e a nossa mais firme vontade não alcançarem o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem, tu, Senhor, permaneces ao nosso lado indestrutível e forte, o nosso amigo que tudo pode. Teus desígnios permanecem intactos, nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Os sonhos mais belos são os teus e tu os realizas. Converte os nossos fracassos em um triunfo ainda maior. Tu nunca és vencido, tu que do puro nada fazes surgir o ser e a vida. Tomas a nossa fraqueza em tuas mãos redentoras. Em ti, nossas esperanças se salvam e alcançam a plenitude. Amém. E a todos os que nos acompanham pelo canal 4, desça sobre vós e vossas famílias a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria.